Pelo BNDES, inclusive mandou a passagem, para que em Léo está entre os 100 municípios brasileiros com população acima de 80 mil habitantes, que tem a melhor arrecadação própria, acima de 80 mil habitantes. E o BNDES, em relação com a Confederação Nacional dos Municípios, o BNDES vai propor um elenco de medidas para que nós possamos trabalhar com financiamento, para melhorar a arrecadação municipal, que é um fator fundamental, porque quando você melhora a arrecadação, a pressão da folha diminui. E esse é um trabalho que temos que fazer concomitantemente, continuar no trabalho de absoluta coerência em relação à questão do despesa pessoal e trabalhar duro para aumentar a arrecadação. Atualização do cadastro de serviços públicos e equipamentos urbanos, gente, ao redor dos imóveis, possibilitando a cobrança das taxas de serviços urbanos. Então, ações, entre outras, que o governo está trabalhando para esse ano. Senhores vereadores, comunidade de Léo. Como podem vir? Apesar de tantas as dificuldades, e não são poucas, as dificuldades de Léo são conhecidas em qualquer lugar. Se você chega em qualquer tribunal da Bahia, em qualquer lugar, todos sabem que Léo vive uma realidade muito difícil. Conseguimos, no entanto, em início ao processo de reorganização do município e da melhoria da qualidade de vida de todos os seus cidadãos. Temos a certeza que, a partir do 2014, o processo será acelerado até atingirmos a meta que definiu o voto assumindo o voto. Eu devo dizer que, e já disse isso em vários pronunciamentos, eu também não estou satisfeito. Eu queria que Léo tivesse as condições de estar em uma situação bem melhor. Mas precisa trabalhar com a realidade orçamentária, com os recursos que dispomos, porque não há outro caminho, não há outra saída. E nisso, estamos dedicando geralmente. Mas temos muitas razões. Temos muitas razões para continuarmos otimistas. Uma vez que, ao lado da saída do quadro de inadimplência da União, de inadimplentes, isto é, o cálculo da União, nos permitirá passar a receber verba do governo federal e afirmar convênios com diversos ministérios. E aí sim, teremos importantes investimentos públicos para Léo a partir deste ano. Um por exemplo, desta série de investimentos, é a retomada do programa Viva o Morro. Isso é compromisso meio, compromisso de vida. Os nomes de Léo. Que prevê a recuperação de vias e proteção de encostas partizadas na cidade, com verbas total de 60 milhões, é o planejamento que fizemos até o final do governo, 60 milhões para investir no programa Viva o Morro. E eu posso dizer que já este ano, nós temos já acertado com o Ministério da Cidade, 19 milhões para este programa. Então, é importante para as populações mais carentes e que mais precisam. Outros exemplos, vou citar mais uma vez, são a requalificação da central, que vai ser no Mariano, já citado, o AB34 milhões, Muitos projetos está em Brasília, para a liberação dos recursos, na medida em que conseguimos a aprovação total. Implantação do sistema de esgotamento sanitário na Zona Sul. Pode ser feita pela Embasa, com previsão de 44 milhões, já incluído no Pacto 2. Com ação, o ministro do governo, com o presidente Abelardo da Embasa. E nessa reunião, com o governador, com o secretário de Costa, e Léus, entrou, foi beneficiado com esse projeto para a Zona Sul. 44 milhões. Isso não é mais projeto, já está autorizado, já foi selecionado esta verba pelo Ministério da Cidade de uma articulação com a Embasa. Constituição do novo hospital regional, que já tem área definida no Bando da Vitória. Inclusive, essa área, quando se diga, foi uma articulação entre a Universidade do Estado do Norte, Santa Cruz, e a Prefeitura de Léus. Nesse sentido, nós temos, a essa altura, já condições do governador vir ao nossa cidade dar a ordem de serviço para as obras do novo hospital. também está prevista a aceleração dos trabalhos, e lembro fazer o registro aqui na sala da nova ponte, para a implantação da segunda ponte, entre o centro e o portal. Uma obra de quase 170 milhões, que é um sonho antigo de todos os ireenses. É bom que se diga, alguns perguntam, está bem a obra aqui no ano. Felizmente, algumas questões de natureza ambiental surgiram em seus centros vidas. Nesse sentido, nós dependemos hoje de um estudo final do IFAM. O IFAM, inclusive, já tem uma portaria que autoriza a obra, é bom que se diga isso, já há uma portaria do IFAM que autoriza a obra, mas há uma condicionante. E essa condicionante é uma prospecção em toda a bacia ali no portal. O governo do estado já autorizou nesse sentido. Logo que essa prospecção, com esse estudo na bacia do portal, seja concluído, aí só vai, só precisa o SBU. O SBU já disse que dará imediatamente a ordem de serviço. Eu creio que mais de 30 dias nós teremos a... Ele deve ter toda a montagem e a estrutura, está certo? Da empresa, vencedora, já estaria ao lado da 2 de julho. E nós vamos ter a nossa folha, que será um cartão postal para o nosso município, além da funcionalidade desse belo projeto que é a nova folha. Com isso, senhores vereadores, comunidade de lentes, são cerca de 400 milhões em investimentos a ser investido em uma articulação com o governo federal e estadual. Além de 100 milhões em projetos já cadastrados nos cifros. O governo não perdeu tempo. O Joaquim está aqui, ouvindo e sabe disso. Se às vezes não há dificuldade, nós estamos apresentando projetos, elaborando projetos, fazendo parcerias para que a cidade pudesse avançar. Além do que, sinto cada vez mais próximo se tornar realidade o início da obra de plantação do complexo intermortal, do Porto Sul, que junto chega o ministro César Borges na semana passada ou retrasada. Chega o ministro César Borges e ele fez um relato da situação e eu posso garantir que em pouco tempo nós teremos a LI, que é a licença de implementação das obras, para que possamos avançar nesse projeto e de alguma forma ele vai lutar a realidade de Deus e da nossa região. Portanto, senhor presidente, embora saberem que ainda resta muito a ser feito e que na minha idade eu não estou preocupado com isso, muito pelo contrário, enfrentaremos novos e grandes desafios. Eu estou preocupado com o resultado. Não sou daqueles que pensam que o jogo acaba na metade do primeiro tempo. Por meio de quatro anos estamos entrando agora na segunda metade do primeiro tempo. Inclusive, é esse que é em Deus, aguarda o prazer como será essa cidade daqui a três anos a nova realidade de Deus e tenho certeza que todos irão aplaudir a nossa cidade pelo que vai fazer. mesmo sabendo que o momento inicial é duro. Nós não temos preocupação, não jogamos o jogo da bobagem e da pera de tempo. Nós estamos trabalhando para implementar projetos, estamos trabalhando para que recebem esse recurso e sei que é isso que os vereadores querem, sei que é isso que a cidade quer, sei que é isso que nos interessa e esse é o nosso objetivo principal. não podemos duvidar, apesar dos desafios.